Oi, oi, gente! Aqui é a Tami do Melhor Envio. Tudo tranquilo por aí? Hoje eu vim falar sobre organização e planejamento. Pois é, 2022 chegou com tudo e promete ser um ano de retomada econômica, principalmente para quem vende online. Então, se você não quer ficar para trás nessa, fica ligado, porque nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas das principais datas comemorativas desse ano que podem te ajudar a vender ainda mais no seu e-commerce. O ano já começa cheio de oportunidades. No dia 30 de janeiro é comemorado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Se a sua loja virtual for uma livraria ou algo voltado para esse segmento, essa seria uma data ótima para lançar ações e até mesmo promoções pensadas para os fãs de quadrinhos. O mês de fevereiro também traz ótimas oportunidades. Uma delas é o Valentine's Day, conhecido por aqui como o Dia de São Valentim. É o famoso Dia dos Namorados no exterior. É comemorado no dia 14 de fevereiro e está se popularizando por aqui. Vale a pena usar e abusar da criatividade e aproveitar essa data que certamente vai render lembrancinhas aos apaixonados aqui do Brasil também. Agora vamos para o mês de março, que traz uma das datas mais conhecidas e aguardadas pelos brasileiros. Sim, é o mês do carnaval, que esse ano acontece no dia 1º de março. Essa é uma excelente data para quem vende roupas, acessórios, itens de decoração, artigos de festa e, claro, fantasias. Então não esquece, nessa data a criatividade é fundamental. Aproveite essa folia para divulgar os seus produtos e impulsionar suas vendas. Além do carnaval, março também traz uma data que não pode ser deixada de lado se você é lojista. Dia 15 de março é Dia do Consumidor, uma data muito importante e bastante democrática que serve para todo e qualquer tipo de negócio. A dica é pensar em benefícios e vantagens para fidelizar os seus clientes, como cupons de descontos, promoções, brindes e, claro, aquele frete grátis que todo cliente ama. Nisso você sabe que pode aproveitar as vantagens do Melhor Envio. Em 2022, a Páscoa vai ser comemorada no dia 17 de abril. E é uma época muito favorável para quem vende chocolates, doces e artesanatos. Se algum desses é o seu nicho de mercado, já vale destacar essa data aí no calendário e começar a se programar. E ainda no mês de abril, temos uma data super importante. Dia 23 de abril é Dia Mundial do Livro, uma data que abre várias possibilidades para quem trabalha na área. Se você tem uma livraria online, criar conteúdos e promoções de estímulo à leitura podem funcionar muito as suas vendas. Antes de sair do mês de abril, não podemos esquecer do dia do frete grátis. Ele acontece sempre na última semana do mês e é uma ótima oportunidade para resgatar carrinhos abandonados no seu e-commerce, além de alcançar novos clientes. Em maio, não podemos deixar de destacar uma das datas mais bem estabelecidas para os brasileiros, o Dia das Mães. Esse ano vai ser comemorado no dia 8 de maio. Segundo dados da Escola de E-Commerce, em 2021, as vendas online movimentaram mais de 6 bilhões de reais durante a comemoração. A nossa dica para essa data é organização redobrada, aquele up nas promoções e, claro, muita atenção na hora do frete. Isso para que os presentes das mamães cheguem a tempo. O mês de junho chega com várias datas importantes para quem vende online. A mais famosa é o dia 12, Dia dos Namorados, uma data onde sempre rende pensar em ações, kits promocionais e descontos criativos para os apaixonados se presentearem. Além disso, junho traz uma troca de estação. O inverno esse ano começa no dia 21. Então, se você vende roupas e calçados, por exemplo, essa é uma oportunidade perfeita para lançar uma nova coleção. Julho chega com datas um pouco inusitadas, mas que estão ganhando cada vez mais popularidade aqui no Brasil. Como, por exemplo, o dia 13 de julho, que é o dia do rock. E dia 26, que é o dia dos avós. As duas datas têm muito potencial para vendas, então já anota aí para não deixar passar. E no dia 30 de julho, o Dia Internacional da Amizade movimenta as vendas com a troca de presentes. Essa é uma data favorável para todo tipo de e-commerce. Use da criatividade para elaborar promoções, como compre um leve dois, sorteios ou cupons que possam ser usados com os amigos. Agosto é o mês do Dia dos Pais. A data é uma das mais importantes para o varejo. E esse ano vai ser comemorada no dia 14. Pensar em kits de presentes, cupons de desconto e promoções com no mínimo um mês de antecedência é bem-vindo. E dia 15 de agosto é o Dia da Informática. Para quem tem loja virtual voltada à tecnologia, não tem como não aproveitar essa data. O mês de setembro chega com a oportunidade de recuperar os pontos com seus clientes, caso tenha perdido o Dia do Consumidor lá em março. No dia 15 de setembro é o Dia do Cliente. Então já anota aí para não perder e, claro, fidelizar a clientela. Outubro é um mês cheio de datas legais para o e-commerce. No dia 4, o inicinho do mês, temos o Dia Mundial dos Animais. Para quem vende produtos para pet, essa é a chance de fazer uma super promoção. Logo em seguida, no dia 12 de outubro, é Dia das Crianças. Moda infantil e brinquedos estão com tudo nessa época. E para fechar o mês com chave de ouro, temos o Halloween, o Dia das Bruxas aqui no Brasil. Essa data está ganhando cada vez mais espaço para comemorações. Se você vende artigos de festas, fantasias ou doces, não deixe essa data passar. É a oportunidade de dar descontos assustadores para os seus clientes. Novembro é um dos meses mais movimentados para quem vende online. A Black Friday, esse ano, acontece no dia 25 de novembro e é atualmente a maior data para o comércio eletrônico. É importante começar o planejamento cedo. Apesar da Black Friday acontecer apenas no final do mês, muitas lojas virtuais fazem um mês ou a semana inteira de promoções alusivas à data. E para encerrar o ano, temos uma das datas mais tradicionais do comércio, o Natal. A expectativa de venda de todo tipo de produto e serviço é sempre alta nessa data. Então já é importante preparar o calendário, sinalizando as ações. E logo em seguida do Natal, no dia 26, temos o chamado Boxing Day. Uma data que está se tornando cada vez mais popular no Brasil e que traz descontos incríveis. É a chance de vender todo o estoque que sobrou do Natal, hein? Não deixe essa data passar. E então, você está empolgado para 2022? Já separa o calendário e organiza as datas comerciais que podem ser usadas na estratégia de marketing do seu e-commerce. Com certeza vai ser um diferencial para suas vendas. E se você trabalha com algum nicho mais específico, a dica é ficar ligado nas datas mais improváveis do calendário durante o ano. Como, por exemplo, o dia das profissões, as trocas de cada estação e datas comemorativas estaduais ou municipais, caso seu público seja local. Gostou das dicas? Tinha alguma data do nosso calendário que você não conhecia? Ou tem alguma sugestão para a gente? É só deixar aqui embaixo nos comentários. Ah, e para não perder nenhuma data, olha que legal esse presente! O Melhor Envio criou um planner digital com as principais datas para o e-commerce em 2022. Ele pode facilitar e muito o seu planejamento. O link está aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo e, claro, se inscrever aqui no canal para continuar recebendo o nosso conteúdo. Tchau, tchau, gente! Até a próxima!